Olá, eu sou Alexandre Odo e hoje vamos falar sobre a proposta de trabalho que o recém-aposentado piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, pode receber do CEO da categoria, Stefano Domenicali. Domenicali mostrou surpresa com a decisão de Vettel e disse que vai conversar com o piloto e se suas abordagens se encaixarem, é possível que essa conexão seja criada. Afinal, é sabido que Vettel tem se dedicado cada vez mais às causas sociais e ambientais e a própria Fórmula 1 tem buscado essa imagem para si, com campanhas como We Race As One. Mais recentemente também, a categoria visa a neutralidade na emissão de carbono até 2030. Algo muito mais difícil, pois suas maiores emissões são devidas aos transportes aéreos ao redor do mundo. Entretanto, valerá muito para o marketing da categoria e principalmente das montadoras envolvidas a utilização de combustíveis verdes de baixa emissão de carbono nos carros do grid. Já nesta temporada, foram adicionados 10% de etanol aos 90% de gasolina e essa mistura tende a aumentar ano a ano, até a introdução do combustível 100% sintético criado em laboratório com zero emissão de carbono. Este combustível, sim, será a grande inovação. Por isso, a representatividade do tetracampeão mundial Sebastian Vettel vai se encaixar bem com a própria Fórmula 1 para o futuro. E você, o que acha? O piloto alemão aceita o convite? Você já correu de kart e achou que não levava jeito, pois todos te passaram? Então, conheça o curso de pilotagem Tindkart Online, um curso com mais de 10 horas de aula onde você vai aprender as técnicas de pilotagem que o tornarão competitivo. Acesse agora alexandreodo.com.br O curso O curso Legenda Adriana Zanotto